Fala galera, atendendo a pedidos, hoje nesse vídeo, como tocar no estilo David Gilmour, guitarrista e vocalista da banda Pink Floyd, nascido na Inglaterra em 1946 e considerado um dos maiores guitarristas de todos os tempos pela Rolling Stone Magazine. David Gilmour começou seu interesse por música através dos pais. E conforme esse interesse foi aumentando, tem até uma história muito engraçada, que ele pegou emprestado de um vizinho uma guitarra e não devolveu. Ficou estudando e esqueceu de devolver a guitarra. Ainda na infância ele conheceu o Sid Barrett e o Roger Waters. Mais tarde, na faculdade, ele reencontra o Sid Barrett e começa a dar aula de guitarra para ele. Deu algumas aulas de guitarra para ele. No futuro, Sid Barrett, com seus companheiros, formaram a banda Pink Floyd. E nessa história toda aí, o Nick Mason, baterista do Pink Floyd, chamou o David Gilmour, perguntando se ele queria entrar para a banda e tal. E ele aceitou e assim virou o quinto membro do Pink Floyd. E ele aceitou e assim virou o outro. E ele aceitou e assim virou o outro. Suas influências começam por Bob Dylan, Pete Seeger, Hank Marvin e muitos outros. Incluindo o próprio Sid Barrett pela sua influência e pela sua criatividade nessa parada do progressivo. Além também, como vocês podem perceber no som do David Gilmour, ele tem influência de blues. Então, todos os grandes nomes de blues daquela época influenciaram o cara. Música 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 Então pessoal, isso foi um pouquinho da história do David Gilmour. Obviamente que a gente deu uma resumida na história do cara. A história do cara é absurda. Se você souber de alguma curiosidade, de alguma história maneira, deixa no comentário aqui embaixo. Como sempre, começando a aula, vou deixar agora a referência da afinação que está em Lá 440. Música Então galera, eu separei alguns exemplos, tá? Eu vou estar passando eles obviamente clean, porque se eu for usar com efeito, vai ficar, na hora de passar lento, vai ficar um negócio meio embolado, não vai ficar muito legal não. Outra coisa, assista a aula até o final, que no final da aula eu vou estar passando como timbrar a tua guitarra, como é que o David Gilmour pensa realmente assim na hora que ele timbra a guitarra dele. Uma coisa só assim de leve, só para deixar uma deixa, é que a guitarra dele fica literalmente em cima de um Big Muff, para começar. Então galera, vamos começar aqui com o primeiro exemplo. O primeiro exemplo vocês vão ficar, ah, pô, vai passar a pentatônica. É a pentatônica que o cara usa, né? Então, vamos embora. Os exemplos todos vão estar na tonalidade de sol menor, da mesma forma que está o clipe da aula, está em sol menor. Então vamos lá, gente. Shape 1 de pentatônica, a maioria conhece, mas alguns não conhecem. Então eu vou passar e depois eu vou dar uma dica para vocês. Então agora eu vou fazer lento, para vocês acompanharem com a tab. Outro Então galera, para que serve a pentatônica? A pentatônica é uma escala que tem 5 vozes, 5 vozes ou 5 notas, que é a tônica terça menor, no caso dessa aqui de sol menor, a tônica terça menor, ela tem a quarta, tem a quinta e tem a sétima. Enfim, o problema é que muita gente pensa em shape, em vez da gente começar a pensar nas notas que envolvem a escala. Então, por exemplo, no caso do David Gilmour ou qualquer outro guitarrista, mas hoje especificamente David Gilmour, ele não vai ficar em cima disso aqui toda hora. Mas sim pensando em notas, por exemplo, no shape 1, obviamente se a gente pegasse a parte aqui do meio, e aqui no caso é Fá, Sol, Lá sustenido e Dó, a gente vai ter aqui também uma oitava acima, as mesmas quatro notas. Da mesma forma que aqui, a gente também vai ter essas mesmas quatro notas. Então, a gente já começa a ter outros shapes, a gente poderia dizer assim, né? Então, isso é a primeira coisa assim, você estudar numa pentatônica. que você saber apenas um shape, você automaticamente vai fazer mais três shapes em cima desse. Já viram quatro shapes, né? Porque eu posso pegar também aqui essa, no caso aqui a nota Sol, a nota Lá sustenida, a nota Dó e a nota Ré, né? E fazer esse mesmo macete, né? E utilizar também aqui a partir da corda Si, né? Corda Mi e Corda Si. Então, se vocês começarem a estudar dessa forma, né? Separando no caso aí a pentatônica em três grupos, né? Corda Mi e Corda Lá, faz, repete as oitavas dela, depois Corda Ré e Corda Sol. Também repete as oitavas dela e Corda Si e Corda Mi, né? Você vai começar a ver, ter uma visão mais ampla da pentatônica, né? Então, por exemplo, o David Gilmour, ele é um cara que utiliza muito bend, né? Então, a gente vai começar a fazer o quê? Estudar bendes, né? Por exemplo, pentatônica. Esse slide aqui, obviamente, a gente vai substituir por um bend. Aqui também tem outro slide. Outra coisa, gente, bem importante, assim, que eu reparei bem, assim, no David Gilmour, é a forma impressionante que o cara tem. A técnica de bend do cara, tanto no bend de um tom, quanto no bend de um tom e meio, a afinação é uma coisa, assim, absurda, tá? Então, galera, vamos fazer agora mais um exemplozinho em cima disso, em cima de bend, né? Vou passar lento agora para vocês acompanharem com a Tab e depois a gente faz as nossas análises, as nossas observações. Então, gente, aqui eu fiz um bendzinho de um tom, tá? Um vibrato, né? Depois eu vou repousar aqui na nota Sol, vou usar o vibrato de novo. E aqui, no caso, fazendo essa pestaninha aqui na casa 15, corda Sol e Si, também vamos utilizar um vibratozinho. Então é legal vocês estudarem com bastante calma essa parte do bend, né? Outra coisa legal também de destacar, gente, é isso aqui, ó. Olha de onde o bend vem. Eu puxo o bend, no caso, aqui de cima, tá? Então, ó, uma sujeirinha só para dar aquela... O exemplo 3 mostra um pouquinho, né? A influência de blues, né? Que o cara tem. Então vamos lá, galera, lento. Então vamos lá, galera, lento. Então, gente, aqui não vai ter muito mistério. A parte mais chatinha aqui, que a gente vai ter que dar uma observada também, uma atenção, né? É esse bend de um tom. Depois aqui, pestaninha, corda Si, corda Mi, casa 3. Ligado. 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 Ligado duas vezes aqui na corda Sol. Ligado uma vez aqui na corda Ré. E agora um slide e o ligado, né? Então assim, é um negócio que fica meio livre, né? Meio free. Aqui, assim, é essa parte do vibrato. É só vamos tomar cuidado para não exagerar, né? Senão fica um negócio... Fica até meio tosco o negócio, então... Exemplo 4, gente, é um riff, é um lick bastante utilizado por ele. Aqui no finalzinho a gente pode tanto fazer slide quanto bend, né? Então eu vou passar lento agora para vocês acompanharem com a tab. E agora? E agora? E agora? E agora? Ainda em cima, gente, do exemplo 4, né, a gente pode começar a dar uma enfeitadinha no pavão, né, fica assim. Então aqui no caso eu só adicionei isso aqui. Então galera, esse exemplo agora é, a prioridade é o band, a gente vai ter band de um tom e band de um tom e meio, né, muito utilizado por ele, né, até no próprio solo de The Wall, né. Então vamos lá, gente, lento agora pra vocês acompanharem com a TAB, depois a gente faz as nossas observações. Antes disso, gente, lembrando, é sempre importante isso, essa coisa do band, olha a diferença do band sem essa puxada das cordas de cima aqui, né. Vou fazer primeiro esse mesmo exemplo sem, no caso, a sujeira, né, da corda de cima e depois com a sujeira. Então, ó. Agora com a sujeira, né. Então, a gente tem duas formas de estar fazendo isso. Primeiro é abafar com o dedo indicador que isso funciona nas cordas mais, desculpa, nas casas mais agudas, né. Aqui no caso, como a gente está utilizando aqui a casa, as casas 3, 6 e 8, a gente vai ter que utilizar mesmo o palm mood. Então, vamos lá, lento agora pra vocês acompanharem com a TAB. Então, o primeiro band é um bandzinho de um tom. O segundo bandzinho é um bandzinho de um tom e meio, né. No caso, a nota que a gente tem que atingir é essa cara aqui, ó. Depois do bandzinho de um tom de novo. Então, galera, a gente está saindo agora um pouco dessa parte de band, né, dessa onda blues também. Vai entrar na parte mais melódica. Então, eu vou passar lento agora pra vocês acompanharem com a TAB. E aí A gente sai um pouco daquela coisa em cima muito da penta, né. A gente já usa algumas coisas da escala diatônica e dá uma coisa assim, né, uma melodia, né. Agora, gente, o exemplo é exatamente em cima daquela ideia, né, daquele contexto. O exemplo da... Separar a pentatônica, né, por parte, fica assim, ó. Então, galera, na realidade eu peguei essas cinco notinhas aqui, ó. Eu vou jogar isso uma oitava acima e uma oitava pra baixo, né, pegar a oitava mais grave, a do meio, que é da onde a gente pegou a referência, e a oitava mais agudinha. Então, fica assim, ó. Então, galera, olha só. As notas utilizadas, né, no caso, foram Fá, Sol, Lá sustenido, Dó, e a gente faz um slide pro Ré. Depois, ó, Fá, Sol, Lá sustenido de novo, Dó de novo, slide do Dó pro Ré de novo. Fá, Sol, Lá sustenido, Dó, e agora ao invés de utilizar slide, a gente vai utilizar bend. Então, aqui no caso, a gente fez o bend pro Ré, voltamos pro Dó, e finalizamos no Sol. Se quiser dar uma intenção mais blues, a gente pode usar a terça maior, né. Então, galera, exemplo 8, também é um outro riff, obviamente que não é uma cópia, mas é uma influência, né, foi feito em... Obviamente em cima, né, da ideia do cara. Fica assim, ó. Estão lento agora pra vocês acompanharem com a tab. Então, gente, aqui no caso, slidezinho. Depois a gente vai prestar atenção no seguinte, esse primeiro bend aqui é o de um tom. E aqui, mais uma vez, encontramos essa nota aqui, que é a nota Sol, né, e a gente tem que atingir, no caso aqui, o Lá sustenido. Desde de um tom e meio, né, então isso é bem legal vocês estudarem com bastante devagar, e prestando sempre atenção nas notas que a gente tem que alcançar. O exemplo 9, ele é nada mais nada menos que uma continuação do exemplo 8. Então, galera, esse exemplo agora é em cima de bends. Bendis é um padrão melódico muito utilizado por ele, tá? Fica assim, ó. Vamos fazer a lenta agora. Todos os bends são bends de um tom. Então, gente, fica assim. Essa coisa realmente, assim, da gente pensar um pouco mais, em vez de shape, pensar em nota, né? Vocês vão ver que vocês vão ter uma variedade maior, tá? Utilizando as mesmas notas, vocês vão ganhar mais três shapes, né? Então, fica essa coisa, essa dica, né? Outra coisa, vamos prestar atenção, galera, nessa coisa do bend. Tenta ver a diferença do bend limpinho. E do bend com a sujeirinha, né? Outra coisa também que é legal é esse vibrato, né, no bend. Sem vibrato. Com vibrato agora. Isso, dependendo do solo, muda totalmente a intenção do bend, né? Fica uma coisa mais, um feeling mais interessante. Então, galera, agora vamos falar de uma forma de como é que vocês, em casa, podem chegar no timbre do David Gilmore, né? Depois de pesquisar bastante na internet, bastante mesmo, né? Eu fiquei entrando em bastante site, vendo bastante coisa. Obviamente que, enfim, o David Gilmore, ele usa uma série de pedais, enfim, inclusive até os próprios delays, o equalizador gráfico que ele usa, né? De sete bandas, são modificados pra ele, tá? Ele usa como booster um pedal que foi feito por um engenheiro desse aí, lá de fora. Mas, galera, começando, assim, ele funciona muito bem com o Tube Screamer, que a gente pode utilizar, ou o Blues Drive, da Boys, né? O TS, tanto o TS9, como o TS808, enfim, no caso do Tube Screamer, resolve, tá? A distorção do David Gilmore, ela é apoiada em cima de um Big Muff, tá? Vamos ter um pouco de cuidado, porque é o seguinte, galera, obviamente, existem hoje um milhão, né? Uma penca de Big Muff, mas falando do Big Muff, Big Muff mesmo, tem dois tipos, né? Tem o americano e o soviético, tá? O do David Gilmore é baseado em cima do Big Muff americano, tá? Ah, mas só serve o Big Muff americano? Não, hoje você tem aí no mercado pedais que fazem, né? São clones desse Big Muff americano, né? Outra coisa, é... Tomar cuidado também, gente, porque é o seguinte, o Big Muff, ele é um fuzz, tá? Mas, por exemplo, o fuzz face e o Big Muff são totalmente diferentes, né? Eles são da mesma família, né? São fuzz, só que os timbres são totalmente diferentes. Então, assim, não entra com fuzz face, não, que o caminho vai ficar meio esquisito. Então, vamos lá. A gente pode começar aí usando um Blues Drive ou um Tube Screamer, pra booster, ok? Em cima do Big Muff. O Big Muff, a gente vai usar ali o sustain dele em mais ou menos duas horas. O tone no meio e o level em 11 horas, mais ou menos. O Tube Screamer ou o Blues Drive, aí vai ficar muito assim, porque são pedais também bem distintos, né? Aqui, no caso, eu tô utilizando o Tube Screamer, que eu botei o Drive dele em 11 horas, botei o tone no 4 e o level tá em meio-dia, né? Tá no meio ali, no 5. Agora, vamos lá. Vamos falar da modulação do cara. Eu não lembro agora o nome exatamente do pedal, mas enfim, ele usava um pedal da Boss, um Corus Vintage e um outro pedal também, que na realidade não era nem um Corus, era um Phaser que tinha som de Corus, que era um negócio meio doido. Mas enfim, você, com qualquer Corus honesto, tá? Você consegue chegar ao som do cara, tá? Vamos botar a profundidade do Corus no talo, tá? E no caso ali, a parte de Rate, né? Bota ali em 3 horas, mais ou menos. 3 horas não, perdão, desculpa. 3 horas não, vamos botar ali em 9 horas, mais ou menos. Ali botar no 2, no 3, tá lindo. Então, assim, qualquer Corus honesto vai fazer esse teu trabalho. Esse trabalho de fazer aquele som de Corus bem cheio, né? Então, hoje no mercado a gente tem uma gama de pedal disso. Delay. Ah, delay o cara usa DD2 e DD3, né? São dois digitais delays, mas ele também utiliza delay de fita, né? Ele tem um delay também, não lembro o nome agora, mas... E nem a origem do delay, né? Hacks, enfim. Mas, principalmente no início ali, final década de 70, início da década de 80, era o DD2 e o DD3, isso aí com certeza, modificados por esse engenheiro aí, o engenheiro dele. Você também hoje, você vai utilizar... Você vai utilizar, não, desculpa. Você comprando hoje, qualquer delay honesto também, você vai conseguir reproduzir. Aqui, no caso, o delay eu botei o level em 35, acabou que chegou aqui na hora de gravar o clipe, o delay ficou muito assim na cara, eu dei uma baixadinha um pouco no delay, feedback está em 20, ok? Fiz até aí, tranquilo, né? E o time está em 500, 502 milissegundos. Então, assim, obviamente, gente, que vocês vão chegar e vão falar, pô, o cara é maluco. Não, não é isso. Isso é uma forma de você o quê? De você conseguir chegar bem próximo do timbre do cara, né? Com equipamentos acessíveis, né? Eu, por exemplo, aqui eu utilizei, eu não utilizei nem o Big Muff, Big Muff mesmo, né? E eu acho que eu consegui chegar próximo ao som do cara, tá, gente? Outra coisa também que tem de chitagar é que tem que ser um extrato com o captador single coil, porque eu tentei utilizar, principalmente na onda do Pink Floyd, tá? Em casa, fazendo essa aula e tal, eu fui utilizar isso no Ramban que ele, assim, não ficou legal não, sabe? É uma dica bem interessante. Então, fica aí a dica, galera, do efeito. Obviamente, principalmente as pessoas que são muito fãs do David Gilman, vão falar, ah, o cara é maluco. Gente, não é isso, tá? Isso é o seguinte, você tem um custo baixo, tá? Pra você conseguir fazer, principalmente quem quer fazer uma banda, cover de Pink Floyd, tá? Obviamente, os pedais são muito caros, né? Então, assim, são alternativas, tá? Pedal de qualidade, aí muita gente vai falar, o que é pedal de qualidade? Gente, vocês sabem quais são os pedais, tá? No caso do Tube Screamer, tem um monte de clone do Tube Screamer aí, de ótima qualidade. O Big Muff, eu achei alguns também muito interessantes. A parte de modulação, que é, teoricamente, um Phaser e um Boss Vintage. Qualquer quórus hoje, de boa qualidade, que todo mundo, né? Sabe, conhece, faz esse preenchimento, essa coisa que o quórus dele fazia. E o delay? Você pode usar um delay digital, um delay analógico, tem pedal que faz tudo, né? Faz delay analógico, digital, tape, enfim. Esse tipo de delay que eu tô falando, que é pra você chegar próximo. E pra alguma coisa e outra, ele usa Crybaby, ele usa Whammy também, ele usa Talkbox, né? Tem guitarra dele com captação passiva, tem guitarra dele com AMG. Então, assim, gente, fica uma coisa assim. É pra galera, isso realmente é pra você fazer, que pra quem gosta do timbre do Gilmore e quer chegar próximo em casa com custo baixo, tá? Você na sua pedaleira também pode fazer isso. Vai funcionar. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E aí, galera, gostaram da aula de como tocar no estilo David Gilmore? Então dá um like no vídeo, se inscreva no canal, que é muito importante pra gente. E lembre-se, galera, deixe o comentário de vocês aqui embaixo pro próximo guitarrista, pro próximo estilo. Aqui do lado nós temos mais dois estilos que eu sei que vocês vão querer aprender. Abraço e até a próxima. Abraço e até a próxima.